A gente sai Agora vem mais perto de mim Abraça o bicho Sai, Cotó 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 Sai Ah, não, não, não Chegou, Levan? Não, jogou mal jogado Cadê a A comida? A comida? Daí, essa daí pra mim Meu Deus, que água geral A comida? Merda, já me caguei tudo Aí, eu adoro ver isso A vida é isso tudo Lá naquela da ponta O braço aí Antes de chegar na praça Cara, alguém assim Os peixes É A Cotó A Cotó Olha a soro Eles já vieram aqui A Cotó A Cotó Onde vai ficar A Cotó Onde vai ficar? A Cotó Viu que o leu? É Pegaram? Pegaram? Eu sei que acho que é isso, meu moleque. Não, é grande. Chega, eu vou tomar a guia dentro do box. Aonde foi isso ai? Aqui agora. Aqui assim ó. Aqui agora, olá. Soja e as portas. Tem tudo? É, mas eu já não estou fazendo. Até a próxima. Tá aí, já. Tchau, tchau.